Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Renata do canal Vida Louca de Casada e hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente, vim fazer um vídeo de retrospectiva desse ano de 2022. É um vídeo mais como se fosse pra mim mesma, né, feito pra mim, sem pretensão nenhuma, de cara limpa aqui, nem me arrumei, só resolvi sentar e gravar. Porque vai funcionar mais como um diário, talvez, pra mim relembrar tudo que aconteceu durante esse ano, que às vezes a gente vai esquecendo tudo que acontece, né, esquece de agradecer e de pensar em todas as coisas boas, principalmente, que aconteceram e a gente acaba focando só nas coisas ruins, né. Então, aqui eu pensei em gravar pra tentar relembrar tudo de bom que me aconteceu e espero que vocês acompanhem o vídeo e que vocês gostem desse conteúdo. Já vou pedir que se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tem conteúdo toda semana, né, de decoração, dica pra casa, maternidade, agora que a gente tá reformando, na verdade, construindo uma casa, então tem ali o diário de obra, então, se você gosta desses conteúdos, gosta desse universo, se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho também, pra sempre estar atento quando tiver algum conteúdo novo. E eu resolvi lembrar, relembrar algumas coisas que aconteceram esse ano, né, como eu falei, assim, tentar focar nas coisas boas, assim, não nas coisas ruins, mas não tem como começar pensando, né, que a gente iniciou o nosso ano de 2022, em pleno janeiro, nós três pegamos Covid. Então, quando a gente começou o ano de 2022, que era um ano assim, nossa, é um ano da renovação, passamos o Covid, passamos isolamento, agora vamos voltar à vida normal, janeiro, pegamos Covid. E eu pensei, nossa, isso vai ser um sinal de como vai ser o nosso ano, começando o ano com Covid, o que é que vai ser desse ano? Mas a gente nem tinha noção tudo que tava por vir, né, tudo que talvez estava, assim, escrito pra acontecer nesse ano. A gente começou o ano pensando em reformar a nossa casa, vocês lembram a casa que a gente morava antes, né, uma casa mais antiga e tal, mais usada, e a gente queria reformar, a gente tava com vários projetos pra reformar ela, mas a gente tava com muito receio, porque ia ser muita grana pra botar naquela casa. Então, a gente já tava se enrolando, mas a ideia era, no ano de 2022, realmente reformar ela, porque a gente tava bem desgostoso. Então, em abril, por ali, a gente pensou, ou dá ou desce, né, ou vai ou racha. Então, pensamos, ou reformamos ou saímos daqui, porque do jeito que tá, a gente não quer. Então, a gente resolveu vender a casa. Em abril, a gente resolveu vender a casa e foi muito rápido. Em junho, julho, acho que foi, a gente conseguiu vender. E nem dá pra acreditar, assim, tudo que aconteceu nesse ano, né, começamos de um jeito, ano, sem pretensão nenhuma de sair de lá, sem pensar nisso, nem passava pela cabeça. E agora acabou que em junho, julho, vendemos a casa. Já saímos pra alugar uma casa, porque não ia dar tempo de encontrar uma casa nesse tempo. E a gente acabou não encontrando uma casa como a gente queria. Então, pensamos, vamos construir. Mas a gente pegou um projeto pronto com uma construtora. Tem vídeo, eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essa escolha de construir uma casa, né, que compramos uma casa na planta. Então, em agosto, ali, a gente encontrou uma casa pra alugar, uma casa bem pequena. A gente saiu, assim, de uma casa grande, com três quartos, uma casa mais antiga, com um pátio enorme, pra uma casa alugada, com dois quartos, um pátio minúsculo pra dois cachorros grandes. E também eu já fiz tour, tá aqui em cima, fiz tour da casa vazia, pra vocês verem. E isso foi também um baque, foi uma... Tá sendo, na verdade, uma adaptação, assim. A gente tá vendo como isso tá influenciando na nossa rotina, no nosso humor, né? A gente tá tendo, assim, que todo dia meio que equilibrar os pratos, assim, pra um não se estressar com o outro, porque, sinceramente, eu não pensei que ia ser tão estressante morar de improvisado. A gente começa pensando, ai, é pra um bem maior, né, no futuro. Ali a gente vai ter depois nossa casa pronta. Mas é muito difícil, gente, assim, a gente tá, acho que uns três meses aqui, é pouco tempo, pouquíssimo tempo. Mas a gente tá todo improvisado, a gente tá todo, assim, acampado. Muita coisa encaixotada, muita coisa que eu tiro de caixa, bota em caixa, os móveis tudo entulhado, né, nossa cama a gente não montou, tamo dormindo no sofá-cama, a Maia tá dormindo no colchão no chão, dormindo no quarto com a gente. Então, não quero nem ver depois, quando tiver que botar ela pro quartinho dela de novo, né? Vai ser também uma novela pra acostumar ela pra dormir no quarto dela. Mas, enfim, isso eu vou pensar só no futuro. E acabou que em setembro a gente se mudou, fez a mudança, né? Trouxemos todas as coisas pra cá, achei que não ia caber tudo. E também em setembro eu realizei um sonho que eu tinha, que era de ir no show da Avril Lavigne. Então, eu nem acredito, gente. Esse ano eu consegui em três shows internacionais. E pra mim, assim, nossa, isso é demais, assim. A gente gosta muito de ir em show, e a gente vem se organizando pra conseguir ir nos shows que a gente queria, né, das bandas que a gente gosta. Isso é uma coisa que a gente investe, quando é uma banda que a gente gosta. E, então, o da Avril Lavigne, assim, eu tinha dito pro Will, não vou ir, tá muito caro. Aí, quando eu vi, ele comprou o ingresso, ele disse, não, se tu não for, tu vai se arrepender. Então, eu fui lá em São Paulo, fiquei na casa de uma amiga, foi muito legal. Foi legal esse tempo também de estar lá sozinha, foi estranho, mas foi legal também. Aí, o Will ficou aqui com a Maia, no meio da zona. A gente acabou indo também no show do Metallica, que era um show lá no início da pandemia. Lá em 2020, a gente comprou o ingresso, ia ter o show, e cancelaram o show por causa da pandemia. Então, a gente tava, tipo, dois anos esperando o show, e ele aconteceu em maio desse ano. Então, a gente conseguiu ir também, foi com os amigos, foi muito legal. E agora, mais final de setembro, no mesmo mês que eu fui no show da Avril, no mesmo mês que a gente se mudou, teve o show do Gans, que daí também é a minha banda preferida, não tinha como deixar de ir. E é o terceiro show do Gans que a gente vai, e a gente sempre acaba indo, porque vale muito a pena, e a gente gosta muito. Então, são coisas que eu nem imaginava que ia acontecer num único ano, né? Se mudar, comprar outra casa, ir no show da Avril, ir no show do Gans, coisas assim, inimagináveis, assim, pra acontecer num único ano, né? Quebramos o porquinho, meu Deus do céu. Não quero nem pensar nisso. Ainda estamos pagando a casa. Mas, enfim. Esse ano também eu perdi minha avó, né? Eu já, eu tinha só uma avó, eu já tinha perdido os outros avós, os outros vôs, e a minha outra avó. E daí, esse ano, acabou falecendo a minha última avó, né? Mas, pelo menos, ela acabou conhecendo a Maia, ela conviveu um pouquinho com a Maia, isso também foi bom, foi importante, né? Pra gente, pra ela. Eu via que ela ficava bem feliz quando tava com a Maia. Então, infelizmente, isso foi uma coisa triste que aconteceu esse ano. Esse ano também pode ser um detalhe bem idiota ou simples, mas foi o nosso primeiro Vale Night. Pra quem é pai, sabe como é. Foi a primeira vez que a gente saiu da noite sem a Maia, estando aqui, né? Porque aqui a gente não tem família, não tem, assim, vô, vó, tio, pra deixar a Maia. Então, a gente deixou com a prof dela, né? E pôde sair, curtir, beber e tal, mas tinha hora pra voltar. Quando a gente vai pro Rio Grande do Sul, que tem vô, vó, tio, primo, todo mundo, a gente lá também tira umas férias da Maia, digamos assim. Deixa com o vô, deixa com a vó. Eu sei que eles adoram pra aproveitar também. E a gente aproveita também e sai um pouquinho só nós dois, que isso também é bem importante. Outra coisa que eu quase esqueci também que aconteceu esse ano, que eu parei de amamentar, né? E pra quem amamenta, pra quem é mãe, sabe que isso é uma data, um momento bem importante, assim. A gente nunca sabe como é que vai ser. Se vai ser ao natural, se vai ser, assim, na marra, né? E eu parei de amamentar em abril, quando a Maia tinha um ano e quatro meses. E realmente, assim, eu já tava querendo parar, ela já tava comendo estudo, ela queria mais o peito, assim, só pra se acalmar e tal. E a gente acaba se sentindo meio presa, né? Eu, pelo menos, me sentia em relação às roupas que eu usava. Em relação a ela, sempre queria o peito pra relaxar, se acalmar. Então, eu me sentia meio presa e eu queria, realmente, já parar. Mas não tava sabendo como. E não queria cortar, assim, totalmente. Então, foi, assim, obrigatório. Porque em abril, a gente ficou muito doente. Pegou um gripão, né? Eu e ela. E eu comecei a tomar antibiótico e não me liguei, que eu tava amamentando. Só que eu precisava tomar antibiótico pra melhorar. Então, eu pensei, bom, vai ser agora. Então, eu tentava disfarçar quando ela queria, né? Eu mudava de assunto, eu tentava distrair ela. Ou eu pegava ela. Então, foi bem natural, foi bem aos pouquinhos. Ela foi deixando de pedir. E, graças a Deus, assim, foi de uma forma bem tranquila. E eu fiquei bem feliz, assim. Eu me senti mais livre. Parece que eu me senti voltando mais a ser eu. É uma coisa muito louca, assim. A maternidade é um misto de sentimentos. Mas, esse não é o motivo desse vídeo. 2022 ainda não acabou. Mas, eu sei que depois eu não vou ter tempo de gravar esse vídeo. Eu tô gravando ele agora, no dia 15 de dezembro. E, não sei o que mais tem pra acontecer. Tá chegando nossas férias. Eu adoro essa época de Natal, Ano Novo. Adoro estar lá no Rio Grande do Sul com a nossa família. Eu fico muito emotiva nessa época. Eu gosto muito de estar com as pessoas. Eu fico tentando relembrar tudo que aconteceu. Eu fico bem emotiva. Eu fico bem, assim... Eu adoro essa magia do Natal, sabe? Eu me deixo levar nisso. E, agora, com a Maia, fica muito mais gostoso de aproveitar. Ela agora tá com dois aninhos. Ela gosta de ver as decorações. Então, tá sendo um outro olhar o Natal, né? Tá sendo um olhar mais com um olhar de criança, assim. E isso é muito gostoso. Eu gosto muito dessa sensação. Porque, quando eu era criança, também eu adorava toda essa questão de Natal. E continuo adorando ainda, né? E uma outra coisa também, finalizando o ano, assim, uma outra coisa que foi um passo bem grande. Que eu tomei também. Além de várias outras coisas que eu já estava fazendo esse ano. Eu voltei a estudar. Então, surgiu a oportunidade de fazer um curso online de marketing digital. Que é a minha área. E eu nunca tinha feito curso nessa área. As coisas que eu sabia era só porque eu ia jogando no Google e ia aprendendo. E eu sentia falta de um embasamento. Uma parte teórica, né? Então, surgiu a oportunidade de fazer um curso de marketing digital. Só que eu tô fazendo online. Porque, pra conciliar com a Maia, com os horários, se torna muito mais fácil. Então, tem as aulas ao vivo. O que eu consigo assistir ao vivo, eu assisto. Que é de noite, né? E o que eu não consigo, eu assisto no dia seguinte, que é gravado. Então, eu consigo encaixar nos meus horários de trabalho e tal. Então, tá sendo muito bom, assim. Eu tô me sentindo mais produtiva. Tô me sentindo mais útil fazendo o curso. É muito bom voltar a se atualizar. Porque, depois da pandemia, depois que eu engravidei. O trabalho foi ficando um pouco de lado. E eu fui também ficando meio desatualizada. Então, é bom voltar, assim, pra área. E é uma área que tem que estar se atualizando o tempo todo, né? Bom, eu acho que a retrospectiva foi isso. Eu tentei lembrar as coisas de cabeça, né? Eu tentei pensar as coisas principais que aconteceram nesse ano. E dá pra ver, assim, parando pra pensar que foi muita coisa, assim. Eu nem imaginava um ano. Acho que eu nunca tive um ano que foi tão intenso, com tanta coisa acontecendo. E é muito bom, assim. A gente se sente mais vivo, né? De estar acontecendo, estar realizando as coisas. Estamos construindo uma casa do zero, assim. Novinha, que nem a gente sempre sonhou. Nem imaginava que um dia eu consegui fazer isso. Os shows que a gente foi, que nem eu falei. A gente gosta muito de ir em show. A gente sabe que é caro, que é um investimento. Mas é uma coisa, assim, que são memórias. Então, a gente gosta muito de investir em experiências. Momentos, passeios, locais pra conhecer. Que é isso tudo que a gente leva com a gente, né? É isso tudo que a gente guarda na memória. Guarda em fotos. Então, pra nós é o mais importante, assim. É uma coisa que a gente gosta muito. Viver experiências. E, às vezes, elas são meio caras, assim. Mas a gente coloca na balança o que vale a pena, o que não vale. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva, né? Não sei se vocês acompanharam todos esses acontecimentos. Tudo isso eu compartilhei lá no Instagram do Vida Louca de Casada. Se vocês seguem lá o Instagram, vocês devem ter acompanhado tudo isso que aconteceu. Tudo isso eu postei lá, né? Toda a nossa vida, nossa rotina. Eu posto lá no Instagram. Eu desejo pra vocês um Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo. E que 2023 seja repleto de sucesso, de realizações. Pra todos nós. E, principalmente, muita saúde, né, gente? E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.